Os aposentados representam uma parcela cada vez maior da população brasileira e gaúcha. Aqui no Rio Grande do Sul, especialmente, os idosos têm mais peso no cálculo da população economicamente ativa. E com o aumento da expectativa de vida, cresce também a necessidade de buscar soluções para o sistema previdenciário. Dona Luísa ingressou no mercado de trabalho aos 18 anos de idade. Aposentada há quase duas décadas, agora ela aproveita o tempo livre de forma produtiva. Vai à academia, frequenta o grupo da terceira idade e toma conta da casa sozinha. Hoje, ela vive com mais qualidade e esbanja a saúde. Dou a dica para todo mundo, não fumar, não beber, comer pouco e suar camiseta. O corpo e a mente agradecem. O aumento do número de pessoas com perfil de Dona Luísa alterou a pirâmide etária da região metropolitana de Porto Alegre. O informe especial de setembro do ano passado da Fundação Estadual de Economia e Estatística, a FE, mostra que de 1993 a 2014, a população de idosos aumentou 181,1% na região. Enquanto que o crescimento total da população foi de apenas 22,9%. A proporção de idosos, que era de 7,9% em 1993, saltou para 18% em 2014. E o Rio Grande do Sul ainda tem o dobro de idosos em atividade em relação ao restante do país. Em 2014, os idosos representavam 6% da população economicamente ativa no país. Aqui no Rio Grande do Sul, eles representam 12%. O pesquisador da FE explica que a ocupação de idosos se intensifica a partir de 2011. Os empregadores estavam procurando mão de obra, eles não encontravam, principalmente mão de obra escolarizada. E aí começou a se tornar atrativo para os aposentados, com nível de instrução maior, a entrar no mercado de trabalho. O diretor da Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social, diz que é preciso planejar melhor a aposentadoria. Nós precisamos ter a cultura previdenciária, educar as nossas crianças para a aposentadoria. Nós não tivemos essa educação, então a gente não se prepara. Bem, depois que se aposenta, aí a gente se queixa do governo, do INSS. Hoje, várias empresas públicas já estão transferindo a responsabilidade. Para quem quiser se aposentar bem, compre uma previdência privada ou pague o INSS. É o caminho.